Gente, hoje eu tô aqui num lobby de carro, porém nós temos que desenhar as rodas. Eu tô aqui com o Jean. Oi, gente. E com o Cauã. Oi, gente. Então, bora lá. Então, a gente tem aqui a nossa paleta de cores e a gente tem que desenhar. Por exemplo, a roda amarela. Ai, não, não dá. Ah, não dá? Ah, acho que tem que comprar. Tá, vai vermelha mesmo. E a gente tem que fazer o desenho aqui, só que a gente tem um limite pra gastar ali. Mentira. Sério? Vale, eu já gastei tudo. E daí você coloca no negócio pra ficar pronto e o carro aparece aqui. Vai lá, gente. Aê, aê, vai. Vai, Jean. O meu ficou o oval. Ué, gente, Dan. Que já, mas... Eu sei. Aí, pode fazer sem ela tá completa, que ela também vai. Valeu, senhor. Gente, que jogo aleatório. Agora é um mais. Que legal. Ai. Agora é um mais. Ok. O meu ficou parecendo uma cruz. Ficou tanto tanto. Mas vai vir mais Xuxa, né? Gente, eu amei. Achei que conseguiu. O meu tá todo errado. Fica vendo o meu. O Jean. Gente. O que o Jean fez? Parece uma flor. É. O que o Jean fez parece uma cruz. Ah, e agora? Agora é uma roda mais torta. Nossa, o meu tá super torto, mas tudo bem. Então cadê a minha? Gente do céu, o tamanho das pedras. Ai, tá. Gente, é muito engraçado. Ai, passei. Vem da tarde. Aê, passei. Oxi. Ah, agora a gente que desenha aleatório. Ai, que tudo. Já sei o que eu vou fazer. Ah, eu vou fazer uma roda normal. Fazer um J. Um J? Um J, velho. Eu fiz uma roda normal. Quero ver o Jean passar. Vocês estão vendo o meu J? Gente, eu tô entalada. A Tati entalou. Ai, que eu tô passando. Não, calma. Tá dando certo. Ai, que... Não é que o J do Jean deu certo? Vou fazer um N. Vou fazer um espiral. Eu vou confiar no meu N. Bora lá. Eu fiz um rostinho. Ok. Olha, eu fiz um 6. Deu certo. Pera aí. Ai, o meu N não tá me ajudando muito não. Ih, não vai não. Eu também. Eu confio. Eu confio no potencial do meu N. Eu quero que você ia empurrar aqui. Vai, empurra, empurra, Kauan. Vai, vai, Natasha. Não. Não, não vai dar, não vai dar. Vou ter que editar. Vou fazer de novo. Eu acho que eu vou fazer... Você fez um 6, Kauan? Foi um 6. Ah, vou fazer um 6 também. O que que deu aí? Uma risada. Opa, J. Mas como é que o Kauan fez? Ele fez o contrário, 6. Então ele fez um 9. Oh, meu Deus. Calma aí. Eu lembro. Eu fiz o Kauan empurra aqui. Calma. Tá difícil, gente. Tá difícil. Deixa eu tentar entrar debaixo. Cora de andar. Isso. Não, gente, eu... Natasha, eu vou ajudar. Me ajuda, Kauan, pelo amor de Deus. Falta um pouco. Vai, vai. Natasha, vai cair. Gente, eu, vem também. Deixa eu, me ajuda também. Ai, Deus do céu. Vai, 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 vai. Eu sei. Parece que esse carro que acaba a gasolina. Vai nas rodas. Tenta subir embaixo das rodas. Não, acho que eu vou ter que fazer outra coisa. Cora de andar pra ver se ele passa. Ele passa sozinho andando, parando de andar. Ah, eu vou fazer outra coisa. Vou fazer uma bolota bem grande. Bem grande. Nossa, meu Deus do céu. É um negócio totalmente toro. Meu Deus. Isso aí vai, isso aí vai. Isso aí vai, vai, vai. De uma vez. Agora vai. Vai, vai. 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 Aê. Calma. Vamos analisar o trecho, gente. Vamos analisar. Tá, agora é um monte disso. E se eu fizer uma estrela? Ah, eu fiz um... Parece um A, né? Eu fiz um A bolotona. Nossa, o meu foi quase... Ó, foi um. Foi outro. Ó, passaram. Arrasou. O A deu boa. Pera, pode ir, não vai. O Jajatou aí. Insiste nesse. O Jibu. Pelo menos o traço maior pra poder alcançar, né? Mano. Vai, agora vai. Eu não sei como é que isso tá lutando. Pelo amor de Deus. Agora vai. Não é que funcionou? Ó, passei. E agora? Eu acho que agora se fizer umas rodas grandes, já vai. Já sei. Vai ser assim, minha roda. O cara vai copiando, Jean? É, então. É porque eu queria que eu fosse de lado, mas não dá certo. É, não vai dar. Eu entendi. Ah, isso aqui é de boa. Não faz fácil até. É só passar pelo mundo. O Jean caiu. Eu só ia falar e o Jean caiu. Ô, palhaçada, velho. Ah, eu dizendo a fase é fácil. O Jean caindo. E lá vem ele com a sua ultra novo carro. E aí, gente? E agora? Agora eu já sei. Eu acho que vai ter que ser uma coisa alta. Vai ter que ser o palitinho mesmo. Eu vou tentar o palitinho. Não sei se vai dar certo. Na verdade, eu queria entrar no meio pra mim poder passar assim. E aí? Olha aí, inteligência, Jean. Aê, passei. Parece um pinguim. Tá, peraí. Como é que essa aqui é? Eu acho que essa aqui vai ter que ser, sei lá. Vai fazer qualquer coisa, gente. Fazer o meu palitinho ainda. Fazer uma minhoca e vai ser isso mesmo. Ai, meu Deus. Deu certo minha minhoca, hein? Passei mais rápido. O Jean. Jean, não vai dar certo. Tá bom, vou fazer uma minhoca. Como assim, uma minhoca? Deixa eu botar uma minhoca mesmo. Tipo, um batimento cardíaco. Calma aí, eu fiz uma roda normal. Eu vou com a Natasha, velho. A real é que a gente nem precisaria passar de carro. Precisa. Eu parando pra pensar agora. Eu não sei. Meu Deus, palhaçada. Eu passei. Precisa, porque senão ela não dá pra gente... Não, na verdade eu não sei. Acho que ele não pega o checkpoint, sei lá. É, então. Eu pensei nisso, né? Vou fazer uma cruz. Vou tentar fazer um panda, será que vai? Não tenho dinheiro pra isso. É, eu vou fazer... Sei lá, eu vou fazer um minhocão de novo. Fiz um S. Gente, espera eu. Ai, meu Deus. Olha o S dela. Lá vai o carro da Alice Melody. Tá. Tá, deixa eu ver. Ah, acho que é só fazer um rodão. Fazer o meu J. Eu fiz um U, sei lá por quê. Será que o meu J vai? Ih, meu, você impressou. Ó, o U passou de boa. É tipo uma ferradura que eu fiz. Ó, o meu J tá indo. É um J? Eu pensei que era um 2. Ó, meu, você tá indo agora. Ai, falou de novo, velho. Os dois tá lá. Edit K, pega. Gente, o próximo vamos tentar fazer, sei lá, tipo... Deixa eu pensar. Alguma coisa. Eu fiz o símbolo de Pi. Vai me ajudar a passar sim. Ah, não. Vamos fazer, tipo, a letra inicial da nossa cor favorita. Tipo, a minha é rosa. Aí eu vou fazer um R. O meu é azul, então eu vou fazer um A. Azul, R. Azul, então eu vou fazer um... Quem vai ganhar? Ai, meu Deus. Já, nem sei, tô pensando. Ai, socorro, tô... Eu tô caindo. Eu vou cair, eu vou cair. Não, não, não. Ai, ai, me enganchei. Tchau. Ganhei. Passei, passei. Gente, o que é esse foguete? Ai, eu tenho turbo. Mentira. Agora eu vou fazer um T de ET2 daqueles... Que isso, lá vai... Deixa eu ver essa fase. É uma rampa? É uma rampa, é só fazer uma roda. Eu quero fazer alguma coisa diferente. Eu quero fazer uma flor. Ai, eu passei no final, quase caiu. E agora? O problema é ter cor pra isso. Gente, eu fiz... Parece um pretzel. Eu fiz um negócio, tipo... Sei lá que eu fiz. Eu não sei nem o que foi que eu fiz. Ah, ficou parecendo uma flor, não ficou? Ficou lindo com o pretinho no meio. Ficou tipo a coisinha da roupa. Foi. Amei demais. Tá, e agora? Vem, Miguel. Vem, Miguel. Eu sempre dei raro do que eu... Porque você quer fazer uma coisa diferente. Mas vai passar. Vai, porque escorrega a rampa, em geral. Já quei menos 10 mil. Vamos, vamos, gente. Eu queria fazer um desenho de alguma coisa. Mas você tem que comprar. Gente, é decidido. Eu vou passar em todos com uma roda normal mesmo. Gente, eu vou comprar o negócio de ter ilimitado, que eu quero fazer uma roda de panda. Vou comprar aqui. Comprei. O Flávio vai fazer o pandinha. Gente, eu não sei se eu comprei o negócio certo. Eu acho que sim. Aqui. Fiz o pandinha. Vamos ver se vai ficar legal o pandinha. Vamos ver se o panda vai ser eficaz. O panda vai ser eficaz. Zero eficaz. Onde é? Onde é tão bom? Ó, tá indo até. Tá indo. Ó, tá indo. Calma, eu vou fazer outra. Eu vou fazer um quadrado. Eu ia fazer também, mas eu achei que não ia passar. Aí eu comprei, acho que o negócio é errado. Parabéns. A Natasha comprou o que? O que custa um pouco. Eu acho que eu comprei isso. Calma, como é que é o nome do negócio? Calma, eu quero comprar um negócio, peraí. Ah, aqui é duas vezes cor que tem comprado. Ou peraí, tipo, vai uma ideia. Deixa eu ver, acho que eu vou fazer um quadrado. Vou fazer um só. Mas mesmo comprando o negócio ainda é pouco. Fiz uma estrela. Eu fiz uma roda com os ganchinhos. Gente, cadê vocês? Ah, estão ali. Estamos aqui na frente. Socorro! Natacha do céu. Vem, Natasha, faz um X que passa. Ah, ok. Peraí, aqui, o X de Xuxa. Tô indo, galera, tô indo. Bola, o carro já passou. Oxi, gente. Vai, Natacha. Socorro! Pega no foguete. Aê, tô indo, tô indo, tô indo. Tô chegando, tô chegando. O que tem que fazer aqui, meu Deus? Sei lá, eu fiz uma estrela toda torta. Vou fazer um, sei lá, fiz um negócio aqui. Foguete, pra você ver. Eu vi. Vem! Fala, senhor. Agora eu acho que tem que ser um rodão bem grande. Rodão. Rodão. Gente, olha o que eu fiz. Eu fiz umas bolinhas. Que isso? Que isso, velho. Ah, é só fazer um rodão e passar no meio, nascer. E agora é um rampão? Acho que eu vou fazer uma roda normal. Eu vou fazer várias bolinhas de novo, que eu achei interessante. Eu... Ah, é verdade. Deixa eu ver. Nossa, essa aqui parece muito boa. Ou não, né? Tá subindo. Eu tô achando que eu tava subindo, velho. Calma aí, porra. Ah, tá indo, tá indo. Vou pegar o foguete. Ah, é verdade, liga o foguete. Vou usar o meu foguete pra ajudar vocês. Eu não tô passando. É um trampolim, será que é isso? Não, eu vou passar. Não, 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 não. Meu Deus. A osso tá bem. Não. Eu tô vendo. E agora, o que eu tenho que fazer? Gente, eu vou fazer... Eu vou fazer, sei lá, vou fazer um losango. Deixa eu ver se dá certo. Losango? Deu certo. Eu fiz sei lá o que aqui. Não, mas eu fiz um sei lá o que. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Aqui, deu certo. Ah, ela fez praticamente a mesma coisa, né? Tá sem saber. Fazer formas geométricas. Eu não sei por que a gente não testou todas ainda, mas vamos testar. Meu Deus, calma. Calma, eu tenho que ir no meinho. Oh, meu Deus. Vamos por vez, Gia. Por favor. Gia, é tão atrevido que ele foi pelo... Ai, dá pra depois cair pra cá. E pronto. Agora eu vou fazer um trapézio. Eu vou fazer um paralelopípedo. Acho que o trapézio é de boa. Ai, que meu Deus do céu. Gente, não é de boa não. Tem que ser uma coisa muito grande, que senão a gente fica preso. Vou fazer um cilindro. Fiz um retângulo. Eu queria fazer um cubo. Eu não sei se eu sou capaz de fazer um cubo. Ah, não cabe o cubo. Não dá pra fazer um cubo. Dá pra fazer só um quadrado. Tá, vou tentar passar com isso aqui que eu fiz. Vai, Gia. Eu sei que você consegue. Ai, eu tô tentando. Que que é isso? Meu Deus. Ah, que ódio. Eu tenho que tentar colocar as rodas aqui em cima das bolinhas. Eita. Isso já ficou parecendo um ovo. Então. Tá, aqui eu vou fazer... Deixa eu fazer um negócio assim. Colocar o símbolo de ok. Nossa. Eita. Ai, cuidado que tem buraco. O meu eu passei de boa. Meu Deus, o Gia sempre pula. Ah, o meu visto passou. Eu fiquei de ponta cabeça. Eu vou desvirar. Ó, viu? Ele faz o pulo dele. Ah, travou. Não, eu vou desfazer. Eu vou fazer um circulamento. Eu vou passar com o visto. Ah, eu confio no teu visto. Vai lá, vai lá. Tá parecendo um apito. Que ótimo, Gia. Eita, tá difícil. Pula, Gia, pula agora. Não deu. O que a Natasha usou pra passar? Eu não lembro. Eu acho que eu fiz qualquer coisa. Ah, não, eu fiz tipo dois traços separados. Um traço em cima e um traço embaixo, reto. Vou fazer esse negócio aqui. Não sei o que é não, mas eu vou fazer. Tá, peraí. Que isso, Cauã, pelo amor de Deus. Pronto, passei, arrasou. Meu Deus, o Gia. O Gia vai cair. Vai travar, olha. Para, Cauã. Tenta os dois traços, vai. Será que o Gia vai saber fazer os traços, gente? Não é assim, é? O Gia é um traço em cima e outro embaixo, tipo um sinal de igual. Isso, um sinal de igual. Isso, exatamente. Foi mal, galerinha. Aê, isso, vai. Mas vai, cuidado. Ora, nossa senhora. Aí, ó. Por que? Tem protese. Nossa, acho que o protese é o Gia. Vou usar o nitro, vai. Vai, vai. Aê. Amém, Senhor. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal. Use o meu starcode panda quando for comprar Robux ou Premium. E me sigam no meu Instagram, arroba Natasha Panda Oficial. É isso, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso, com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba loja Natasha Panda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma